Olá pessoal, estamos aqui falando diretamente do Jardim Botânico! Vou começar a fazer um vlog aqui, vim com a minha amiga Sarah E aqui só a entrada, você já vê que aqui é muito lindo E tem muitos lugares pra visitar, vou mostrar pra vocês como é lá dentro Então se bora! Então aqui tá o roteiro de tudo que tem aqui Aqui tem uma trilha e tem um espaço bem grandão Então bora lá pra H e vou começar a mostrar tudo pra vocês Acabei de entrar Olha que coisa linda Tá vendo aquela casa ali? Ela é minha Então se bora pra aventura, vamos conhecer aqui Mano, parece aquelas casas de novela mexicana que tem um casarão assim A gente ficava pensando onde eles arrumavam aquelas casas bonitas, sabe? Foi aqui, olha o que eles acharam Caramba, mano Tem? Tem? Ah, pequenininho É porque é mais uma casa É porque é mais uma casa É uma filmagem Olha os peixinhos Ops Solar canho Não vai dar pra mim filmar muita coisa aqui porque minha bateria tá acabando, mas... Vou mostrar uma parte pra vocês Aqui é perfeito Tem uma foto de casais Parece casa de rico, pra falar a verdade, viu? A gente se sente assim, naqueles cintos Filmes Tem uns casarão assim Tem cavalo, sabe? Só não achei o cavalo, mas os casarão não tem Tem uma trilha ali Acho que um outro dia que eu vim aqui, vou filmar mais coisas pra vocês Mas hoje vai ser pouca coisa porque a bateria tá pouquinha Então vou mostrar mais perto pra vocês E tá quente pra caramba aqui, viu? Nossa, como tá quente E o legal é que ali, agora há pouco, teve um ensaio fotográfico bem ali, ó Naquela escada ali Muito lindo e romântico Bem é isso, gente Vou ver se consigo falar alguma coisa mais Acho que hoje por dia é só ver Música Ainda aqui, falando diretamente do parque Não, parque não, do Jardim Botânico A gente já andou em vários lugares Eu e a Ruth Oi Ruth Então, olha lá Vou mostrar pra vocês Tem uma trilha Achei que tinha até de areia ali Opa, tem pessoas estranhas Olha Ela tem Grandona Vou mostrar essa parte pra vocês Olha, eu acabei de ir ali no banheiro Tomei um banho Tava calor Troquei de roupa Pra continuar gravando o vídeo E olha só que legal Tem um lago aqui Tem a Ruth ali Segurando a sacolinha do lixeiro Mentira É, ela é sacola de comida lá Agora vou tentar andar aqui Pra chegar até ali Pra tirar umas fotos Peraí Eles é ensinofar as fotógrafas Comer os taisiro Os taisiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto